Ser uma mãe negra, botar uma filha negra no mundo e lutar pela educação delas, eu sou filha também de uma mulher negra, Maria, desculpa. É muito difícil lidar com uma situação tão dramática, tão desnecessária, uma violência gratuita que não tem produzido. Eu preciso repetir isso a vocês. Não tem produzido melhora na sensação de segurança, não tem produzido ressocialização de criminosos, não tem produzido redução do crime organizado. Ela só tem produzido luto em famílias negras de favela, principalmente, mas também em família de policiais. Ela só tem maculado a democracia, a agenda de direitos do povo brasileiro.